Oi, meus amores! Tudo bom com vocês? Eita, não vi se tem batom no dedo. Não temos. Gente, começando mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vim pagar uma dívida. Há bastante tempo que eu tô devendo pra vocês vídeos de faça você mesma. E vocês amam aqueles vídeos que eu ensinei a fazer várias pulseiras usando linha de crochê, linha de bordado, enfim. É, vocês amam aqueles vídeos, sempre me pedem pra trazer mais vídeos de faça você mesma. Então, hoje, vim pagar a minha promessa com esses brincos aqui. Deixa eu arrumar ele pra vocês verem que ele tem até um berloque. Gente, eu ando... sempre fico vendo muitas coisas no Pinterest, né? E aí eu vi que tá bem na moda esses brincos que são a cara do verão, bem alegres, bem coloridos. Eu fiz com tons de rosa e vermelho, coloquei berloque. É muito fácil. E, pra vocês não brigarem comigo que eu falo demais, bora pro tutorial... não, tutorial? Pro vídeo de hoje! Bora pro vídeo de hoje! Bom, gente, nós vamos precisar basicamente de um brinco de argola. Esse aqui já tá todo velhinho, destruidinho. Eu vou usar esses berloques aqui, que você encontra em lojas que vêm de miçangas, em armarinhos. Ou você pode pegar os berloques de outras pulseiras, pulseiras que você não use mais. Vamos precisar de três tons de linha. Essa linha aqui, ó, é uma linha de... tipo linha de bordado. É uma linha 100% algodão, ó. E esse aqui é muito baratinho, centavos. Então, eu vou usar esse vermelho, esse rosa e esse outro tom de rosa. E também vamos precisar de uma tesoura. E aí, ó, o legal é você sempre começar pela parte que vai dentro da orelha. Pelo pininho que vai no furo da orelha. Eu nem tiro o papelzinho da linha, nem nada. Eu puxo aqui um pouco. Venho aqui, ó. E dou dois nozinhos. Já dei um nozinho bem apertado. Venho e dou mais um nozinho, ó. Outro nozinho bem apertado. Jogo ele bem aqui na pontinha mesmo. Aí, esse pedaço que sobrou, a gente corta um pouco dele, ó. Mas deixa um pedacinho, ó. Eu seguro a pontinha aqui. E sempre com a linha bem esticadinha, eu vou encapando e arrematando essa pontinha que sobrou. Então, segura aqui, ó. Estica a linha e vai girando ela aqui, ó. As primeiras giradas dão um pouquinho mais de trabalho. Mas vai dando tudo certo, ó. Sempre esticando muito bem a linha, tá? Ó, vocês podem ver que eu tô arrematando esse aqui. Depois vai ficar bem mais fácil. Ó, a linha bem esticadinha, sempre puxando bem a linha. E eu vou dando o acabamento dessa linha menor. Então, a gente vai fazer isso em toda a argola. De vez em quando, você dá uma puxadinha assim, ó. Pra ficar tudo bem juntinho, pra não ficar espaço. Bom, gente. Cheguei aqui, ó. Na última parte. Aí, eu vou só dar finalizada até ele chegar aqui no fecho, ó. Enrolo. Chegou no fecho, vou fechar ele aqui. Agora, eu posso vir e cortar, tipo, um pedaço aqui, ó. Pronto. Ó. E aqui, ó. O que que eu vou fazer? Vou segurar aqui, vou deixar um espacinho pra dar um nozinho, tá? Ó. Puxa aqui, ó. Dá um nozinho aqui no pezinho do fecho. Ó. Dei um nozinho. Vou dar mais um nozinho. Um nozinho mesmo, não tem segredo, tá? Ó. Dei um nozinho, o que que eu vou fazer? Esse tipo de linha, são vários fios, ó. Tá vendo? São vários fios. Então, eu vou abrir aqui, no meio, ó. Pra gente separar assim, ó. Em duas partes, certo? Agora, eu vou vir aqui e vou dar um nozinho. Porque isso vai fazer com que não solte. Ó. Mais um. Beleza. Esse aqui tá pronto. É só a gente vir aqui, ó. E... Cortar. Agora a gente vai fazer essas franjinhas. Pega a sua outra linha de outra cor. Não pode mais ser a vermelha pra ficar bonito, né? Junta três dedos. Aqui. Segura a linha e roda vinte vezes, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte. Rodou vinte? Pega a tesourinha e corta. Ó, fiz vinte. O que que eu vou fazer agora? Eu vou colocar aqui. Ó, vou abrir a minha argola. Vou colocar aqui, ó, assim. Certo? Coloca aí na sua argola. Pega um pedaço da linha da mesma cor. Passa aqui por baixo, ó. E amarra. Ó. Ó. Um nozinho. Dá dois nozinhos pra ficar bem apertado. E não ficar saindo, ó. Aí você gira. Dá tipo umas laçadinhas assim, ó. Aqui. Aqui também. Só rodei a linha aqui, na verdade, né? Rodei a linha. E dou mais duas laçadinhas pra não escapar o nó. Uma. Opa. Duas. Certo? Agora, a gente vem... Lembra que a gente fez ao redor dos dedos. Então, sobra um espaço aqui, ó. Você vem com a tesoura aqui. E corta. Não precisa aparar agora. Faz os outros, porque aí daí depois a gente vai aparar pra deixar todos do mesmo tamanho, tá bom? Agora que eu já terminei as quatro franjinhas, aí vocês façam mais se vocês quiserem. Eu vou tirar. Olha só que trabalho. Eu vou tirar. Não se preocupem, que depois elas entram facinho. Então, tiro. Deixo só uma. Aí eu vou colocar aqueles berloques que eu mostrei pra vocês, ó. Coloco um berloque. Aí eu vou pôr a minha franjinha. Coloco o meu outro berloque. Minha outra franjinha. Ui, que fofura. Mais um berloque. Não sei se o nome é berloque. É berloque o nome disso? Tenho certeza que eu tô falando. Porque quando a gente compra pra pôr nas pulseiras, é... Compra com o nome de berloque, né? Ó, coloca aqui. Fecha aqui. Agora a gente ajeita onde quer que fique, ó. E aí, como eu movimentei, tipo, a franjinha, ó, eu vou e arrumo aqui. Ó, pra ficar tudo preenchidinho, ó. Agora eu vou pentear as franjinhas com uma escovinha de maquiagem mesmo, ó. Vou pentear elas. E eu vou medir o tamanho, porque elas têm que ficar do mesmo tamanho, não é mesmo? Ó, dois dedinhos. Então, são dois dedinhos. Aí a gente vai cortar, ó. Dois dedinhos. Eu já sei que é aqui. Aí a gente vem, coloca aqui, ó. E dá aquela penteadinha, porque ajuda a soltar os fiozinhos e fica bem mais bonita. Devagar, tá, gente? Não é pra pentear igual tá penteando o cabelo, não. É devagarzinho. Só pra dar uma bagunçadinha mesmo. Ai, que coisa mais lindinha. Prontinho. Bom, meus amores, vocês viram como é muito fácil pra fazer. A gente não precisa de muitas coisas. Eu usei mesmo uma argola que eu tinha aqui em casa, que já tava velhinha, já tava ficando até escura. E, gente, eu amei. Ele é assim, tá? É que eu tô virando pra vocês poderem ver. Mas eu amei o resultado desse brinco, sério. Eu tô assim, ó. Eu já quero fazer verde, eu já quero fazer azul, eu já quero fazer colorido, eu quero fazer várias cores. Porque é muito a cara do verão. Então, essa é a opção de brinco de verão pra vocês, de faça você mesma. Me desculpem a demora pra gravar esses vídeos de faça você mesma. Mas eu prevenho com muito amor, então espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não deixa de dar joinha. E, como de costume, me segue lá no Instagram pra gente bater um papo, pra gente conversar. Se você fizer esse brinco, conta pra mim aqui nos comentários. Se possível, me manda uma fotinha que eu vou amar ver. Combinado? E é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Eu amo muito vocês. Beijo. Fiquem com Deus.